Morro do Dendê é ruim de invadir Mas com os alemão vamos me divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus, DJ! Brasil! MCVJ Davido Pampa O Titi roubou a nova moda do Alonso Vem chacoalhando a xéria pra pôr MCVJ Davido Pampa Só modelão Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando... Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando... ... Tem que comprar com estos ninhos Para- России Tem que comprar com estos ninhos Para-n- està 40-5-1 Tem que comprar com estos ninhos Para городismo, no te abri-los Y,"Ea, Messi", ah! Tem que comprar estos ninhos medo deんな pictografistas Eleide bastante, porque no視ércico vocêится em muffins Altovo com os ninhos flow Aquí no tereme Radio-9 Macrorgedi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL